Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco No ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer no gemido meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Vou ouvir você na hora H Dizer que sou teu 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 Obrigado.